Olá pessoal, meu nome é Rodrigo de Lima, sou gerente regional da FNEP aqui na região Norte e nós estamos participando do CVDA 2019, um evento da Via Norte estimulando a bioeconomia e biodiversidade na Amazônia. Um evento super importante discutindo a qualidade de pesquisas e tecnologias de extrair riquezas da floresta em pé, algo que está no topo da discussão mundial. E como não podia deixar de ser, a FNEP está aqui presente, sendo representada não só por mim, mas a equipe da DRCP, já fizemos as apresentações e estamos aqui divulgando o nosso serviço, os apoios às ICTs, os apoios às universidades, apoios à empresa, a disponibilidade de novos programas que foram um sucesso durante o ano, como o programa Sem Telha, ainda com inscrições abertas, a implementação do InovaCred junto à FEAM aqui em Manaus, já em contratos sendo revisados com o Bampará, Fomento Tocantins, então a gente vem estimulando toda a cadeia. A FNEP continua trabalhando, continua próximo aos clientes, ainda mais agora com o escritório regional. Forte abraço!